Companheiras e companheiros, hoje 25 de junho de 2024, terça-feira, estamos gravando esse vídeo agora, quatro e pouco da manhã, aqui na sede do Sindicato Metalúrgico São Paulo, Força Sindical. Hoje, em Brasília, diversas atividades, se não conseguir para Brasília hoje, mas teremos daqui a pouco a participação virtual em uma audiência sobre reforma tributária, mas é muito preocupante a situação, e vocês estão acompanhando isso, dessa crise climática que nós vivemos no Brasil. Enchentes no sul, centro-oeste queimadas, muitas queimadas, e no norte, seca. Então, isso é um alerta para a nossa população, que nós temos que cuidar do nosso planeta, da nossa terra. Muitos ainda acham que isso não vai chegar neles, não vai chegar na população, mas está chegando. Cada dia está mais próximo da gente, nós precisamos enfrentar isso com prevenção, com atitudes que inibam ou que não deixem chegar nesse estado que está acontecendo. Então, temos sim que orientar as nossas crianças, nossos jovens, da importância de ter essa visão de proteção do nosso meio ambiente, que é muito importante para todo o planeta, principalmente para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Vamos ficar atentos. A luta faz a lei. A luta faz a lei.